E olha só, na tarde de ontem a polícia militar fez uma prisão muito significante aqui no ABC. A repórter Isabel Rufino preparou uma matéria para falar um pouco mais sobre esse assunto. Confira. Policiais militares prenderam na última quinta-feira um criminoso procurado por tráfico internacional de armas. A prisão foi realizada por volta das 4 horas da tarde no centro de São Caetano. Ele não tinha nenhum objeto ilícito em sua posse, porém ao ter seu nome consultado no Banco Nacional de Mandados de Prisão, constatou-se sua pendência com a justiça. O indivíduo então recebeu a voz de prisão e foi conduzido ao distrito policial sede de São Caetano. Essa é a importância das abordagens e com o resultado positivo graças à eficiência da polícia, claro. E se você quiser rever essa ou outras matérias, acesse o nosso portal tvmaisabc.com.br e confira na íntegra cada uma delas. Muito fácil para você acessar, viu?